Já estamos de volta para falar que a justiça proibiu as companhias de energia elétrica e de água daqui do Distrito Federal de suspenderem os serviços para a família de uma menina que está em UTI domiciliar. Os pais da garota passam por dificuldades financeiras e por isso não pagaram as contas. O Wellington de 16 anos precisa de cuidados especiais constantes. Ele depende de aparelho respiratório para sobreviver. Os médicos chegaram à conclusão que ele tinha a encefalite, que é uma atrofiação no cérebro, uma inflamação no cérebro. Está assim desde os 5 anos de idade e só há 6 meses saiu do hospital. Desde que chegou, a conta de energia não para de aumentar. No mês passado, o valor chegou a quase 400 reais. O pai diz que só não deixou de pagar com receio de que a SEB suspendesse o serviço, o que poderia custar a vida do filho. O mês que vem, se não ficar onde está, continuar subindo, certo? E não parar, pelo menos estacionar no que está, a gente vai parar de pagar. Com certeza absoluta, o mês que vem já não vai pagar. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal proibiu as companhias de água e luz de suspender os serviços para uma família nas mesmas condições de José Carlos. Na decisão, foi levado em conta a situação da paciente. Uma menina de 5 anos, tetraplégica e com paralisia cerebral e que ainda precisa usar aparelho respiratório 24 horas. Sem o fornecimento de energia elétrica, a vida da criança seria colocada em risco. As concessionárias recorreram ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que manteve decisão da primeira vara da Fazenda Pública. A SEB e a CAESB não podem suspender o serviço no caso de necessidade de tratamento em UTI domiciliar. A lei em si só prevê o direito da companhia de cobrar para o serviço que é prestado. Mas a Constituição tem princípios maiores que essas leis devem reger, como, por exemplo, dignidade da pessoa humana e o próprio direito à vida. Que nesse caso, se cortasse água e luz, os equipamentos seriam desligados, a criança poderia vir até a óbito. Em nota, a CAESB informou que cumpriu a decisão do TJDFT. informou ainda que a cliente ficou inadimplente de dezembro de 2009 até julho de 2012 e agora está com os pagamentos regularizados. Já a SEB preferiu não comentar a decisão da Justiça. Bom, a gente viu aí a posição das duas companhias e a gente continua falando mais sobre situações como essa e parecidas até com essas também que acontecem em todo o país. A gente recebe aqui no Jornal da Justiça o doutor Ostrilho Tosta Filho, ele que é advogado, especialista em reparação de danos. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Nesse caso específico que aconteceu aqui no Distrito Federal, o que foi levado em consideração pelo judiciário? O direito à vida? Não somente esse procedimento. Muito responsável foi o juiz quando ele imediatamente concedeu antecipação de tutela que fez com que mantivesse a vida dessa pessoa. Ora, se nós dentro de uma UTI, dentro de uma necessidade qualquer, não tivermos essas condições de projetarmos essa vida para frente, se nós não tivermos condições, o Estado de tutelar esse direito, então como é que nós teremos condições de viabilizar tudo que a norma constitucional tutela? Mas o que o juiz pegou, no parecer, na decisão dele foi mesmo essa responsabilidade que o Estado tem com a vida das pessoas, né? Exatamente. O artigo 5º da Constituição, ela já diz que todas as pessoas são iguais perante a lei e a proteção geral da vida. Ora, se nessas condições nós temos essa tutela, não poderíamos depois, já em 90, no Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 42, onde ele define bem esse fato. O consumidor não poderá ser exposto a qualquer condição vexaminosa, a qualquer ridículo e ainda será protegido a qualquer ameaça. Assim, na decisão final agora do juiz, ele apenas confirmou essa proteção que o Estado já dá e que é norma mundial, por assim dizer, que é a proteção à vida. Decisões como essas são comuns? Não são comuns porque as pessoas ainda não exercitam esse direito e deve fazê-lo. Deve procurar um advogado, deve fazer com que pessoas não fiquem a merecer de qualquer ameaça quando se fundamenta num bem tão precioso que é a vida. Tá certo. E no caso, a gente está falando aqui, são duas partes, a família e também tem as companhias. No caso das companhias, ela tem direito a quê, doutor? A família, no caso, ela tem direito a toda essa proteção do Estado. O Estado tem a obrigação de cuidar para a manutenção da vida. Nós não podemos pensar em qualquer outro direito, senão o cumprimento judicial dessa determinação. Assim, o Estado deverá cumprir essas condições e deve viabilizar. Ela poderá, em outro momento, até fazer essa cobrança, mas ela não poderá imediatamente fazer essa suspensão desse benefício. Tá certo. Doutor Ostrilho, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a todos nós. Sempre bem-vindo, bom fim de semana. Muito obrigado.